Música Tchau, fia, nela, se eu é maabou Que na taquimu ao te se eu mou faca-a-amu Moque ate aína, que eu kifatá-gagamu Peen mo'oa goa te fakaloi lo'i Kaku'a uosissivi oa ma'u mafuli Ma'u ki'i mali mali e ha'amai a'i Hihi si'ou v'nelele é'a am surreal E'a ma ki'i mali e'a u' E'a maa ki'i mali e'a u'kissi'o Be careful, my baby Na que fica em mal aí Mão, 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 mão E a vida que há no ar Fim de mui e moleque via faca coloa Seu confia tá pequinha tuqui na tapa O seu que deu Daí Faka Uweyá Máhu Máhu Sihoá Emílili Anoa Fina Múi Emolé Kefiá Faka Koloá Se eu confia tá pequeno que mata a paz Oceão que deu, daí Faka Uweyá É o mar aqui novo, e é o que se ó Lá vem a motoculota, e tem balo aló Pé que afo mái peo Má que Faka Uweyá É o mar aqui novo Má que Faka Uweyá